Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karen Jobim e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. Iniciando nosso programa com uma decisão do STF que por 6 votos a 5 decidiu que a licença maternidade se inicia depois, no primeiro dia, a contar da alta hospitalar da mãe ou do bebê qual alta ocorrer primeiro. Isso porque a licença maternidade é aquele prazo de 120 dias, 4 meses, que a mãe tem para ficar com o bebê após o parto. Ela pode se afastar já no 28º dia antes do nascimento do bebê. Ocorre que pela legislação, necessitando o bebê ou a mãe ficar em tratamento no hospital, ficarem internados após o parto, até duas semanas a legislação prevê que é autorizado desde que apresentado um atestado médico. No entanto, essa decisão veio para beneficiar aqueles bebês ou aquelas mães que precisam de mais de duas semanas de internamento ou de tratamento hospitalar. Geralmente ocorre com os bebês prematuros que nascem antes da 38ª semana de gestação. Assim, a partir de agora, essa decisão já está vigente e serve para todas as mães que possuem um trabalho formal regidos pela CLT. A licença maternidade é diferente do salário maternidade que é pago pelo INSS. No entanto, com essa decisão, nesses casos, o salário maternidade também terá início a partir da auto-hospitalar da mãe ou do bebê, o que vier primeiro. Bom, vamos dar início ao nosso programa, mas antes, eu quero perguntar para você se você já se inscreveu aqui conosco na Rede Previdência. Se você não se inscreveu, não perca seu tempo, corra, se inscreva, a Rede Previdência é o seu lugar, o lugar do estudante de direito, do advogado, do advogado que trabalha ou não com previdenciário. E, inclusive, aos estudantes de direito, a matéria de direito previdenciário, a partir do ano que vem, vai começar a cair na prova da OAB, ser exigida na prova da OAB. Então, não perca mais seu tempo para ficar sempre muito atualizado. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, para que de segunda a sexta-feira, o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos, às 18 horas. A nossa notícia final vem do TRF da quarta região, onde o INSS deverá revisar as aposentadorias concedidas entre os anos de 2004 e 2007. Isso é devido a uma ação cujos autores são as federações FECINFAR, do Rio de Janeiro, FETICOM, do Rio Grande do Sul, e também o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Produtos Farmacêuticos, Cintifar, lá do Rio Grande do Sul. Eles entraram com uma ação pedindo a declaração da ilegalidade da aplicação de mais de um reajuste proporcional para fins de reajustamento do benefício de aposentadoria. O INSS contestou, alegando que, segundo a lei, o benefício deve ser reajustado proporcionalmente, de acordo com a data do seu início. Assim, o juiz da 17ª Vara Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, terra da nossa querida Natasha Bublitz, deferiu o pedido e condenou o INSS a revisar os benefícios concedidos entre 21 de dezembro de 2004 até 30 de novembro de 2007, que foram calculados, tiveram sua renda mensal inicial calculada com o direito adquirido baseado na emenda constitucional 20 de 98 ou na lei 9.876 de 99. Isso porque o INSS, nesses benefícios, aplicou dois reajustes proporcionais. Um reajuste quando ele estava apurando, calculando a renda mensal inicial e outro reajuste na data do início do benefício. Então, dessa decisão do juiz da 17ª Vara Federal, ainda cabe recurso por parte do INSS. Então, não é uma decisão, digamos assim, não está transitada em julgado ainda. No entanto, a sentença, sim, tem alcance a todos os benefícios de forma nacional. Então, por meio dessa sentença, se você é aposentado, nesse período que eu falei, de 21 de dezembro de 2004 a 30 de novembro de 2007, você pode também ter direito a este reajuste na sua aposentadoria e pode requerê-lo na via judicial. Se você gostou do programa de hoje, por favor, deixa aqui para mim o seu like e compartilha com todo mundo para que todos saibam os seus direitos previdenciários e fiquem atentos às novidades do INSS. Eu me despeço aqui de vocês e aguardo vocês comigo de novo na segunda-feira que vem. Até lá!